Seja bem-vindo ao A Noite é Nossa. Dois anos após a morte do apresentador Wagner Montes, Sônia Lima fala pela primeira vez sobre a perda do marido. Quando meu marido morreu, eu era muito mais apaixonada por ele do que quando eu me casei com ele. Ela recebeu Geraldo Luiz na mansão onde viveram por décadas. Esse aqui é o lado dele. Ah, era o lado dele aqui? Era aqui. Era o lado dele. Para uma entrevista exclusiva. No sofá com o Sônia Lima. Você saiu com o Silvio Santos? Irreveladora. O carro dele foi metralhado. Por que Wagner Montes escondeu que estava doente por tanto tempo? O Wagner achava que se as pessoas soubessem que ele tinha essa doença, isso ia entraquecer um pouco a imagem dele. A musa Sônia Lima foi capa da Playboy por duas vezes. Ela contou detalhes da negociação com a revista. Na época eu falei com o Silvio, o Silvio falou, tá, então pode deixar que eu converso. Como que você deixou o Silvio negociar para você o cachê? Registros históricos da família. Viver el Capone! Da carreira. Vou dar uma olhada aqui, ó. A velha surda. Sônia Lima em casa do velho novo. E as imagens recuperadas do casamento realizado há mais de 30 anos. Ele chamava meu pai de general, eles se davam super bem. A emoção de Sônia Lima ao ouvir a música que Wagner fez especialmente para ela. Ao vivo no palco, uma surpresa do artista que emocionou Wagner Montes. Quem é ele? E por que Wagner ficou assim? É a partir de agora, no A Noite é Nossa. É com você, Geraldo Luiz. Bem-vindos. Boa noite, meu Brasil. A partir de agora eu começo a contar uma história, uma das mais belas histórias de amor da TV brasileira. Hoje nós vamos contar a história de um ídolo, de um guerreiro, que na verdade usou o seu silêncio e a sua força diante das câmeras sem revelar a realidade da sua saúde. Nós vamos hoje contar a história de um homem que foi amigo de Cívio Santos. Que Cívio Santos disse, não, você não vai casar com ela. Um galã das décadas de 70 e 80. Um galã solteiro e fanfarrão que logo caiu nas graças da TV brasileira. Porque a televisão tem bem isso. Quando a câmera olha para você e ela sorri, ela te aceita. E a câmera sempre aceitou o Wagner. De galã, a jurada do programa Cívio Santos, a cantora e depois a apresentadora. Alô, alô. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, que bom. Pessoal animado, beleza. Nas minhas mãos, o passado de uma realidade e de uma saudade gigantesca. Um Wagner Montes que vocês nunca viram. O pai de família. Aqui. É o mesmo. Obrigado, meu amor. O homem, o turrão. O briguento que brigava na frente das câmeras. Tem que ter responsabilidade para pagar pelos crimes. Que enfrentava os bandidos. Que escrachava. Escracha. Escracha, quem não se lembra dos bordões do professor Wagner Montes? Vai. Escracha. Escracha, meu Deus. Nós encontramos o baú de Wagner Montes. Essa casa que eu começo a mostrar para vocês agora, ela foi projetada ainda no papel por Wagner Montes e Sônia Lima e toda uma família. Uma linda história de amor. Somente nessa casa que eles vão abrir aqui para mim, eles viveram quase 22 anos aqui em São Paulo. Vocês não vão apenas conhecer essa casa, mas a revelação dessa mulher que foi o maior amor na vida desse homem. A guerreira, a companheira, a Miss Osasco, que ganhou o coração de milhões de brasileiros, a desejada Sônia Lima, que chegou a pausar na época da Playboy. Aí ela falou comigo, você acha que eu devo fazer? Eu digo, não, Sônia, você faz aquilo que você acha que deve. O programa de hoje, sabe o que é? É uma homenagem a esse guerreiro que usou o seu silêncio, mesmo com dor. Wagner Montes e Sônia Lima viveram durante muito tempo no Rio de Janeiro. Vocês vão ver essa mansão milionária que hoje está à venda. E o porquê que hoje a Sônia vive aqui? E com quem ela vive depois da morte do marido? Dois anos se passaram. O tempo, como sempre, um ladrão. Nos rouba as pessoas, nos rouba a memória. Mas a televisão brasileira, ela é a digna desse título, da mais linda e perfeita memória. Ah, tu pensou que eu não ia voltar? Enganou-se. Olha eu aqui, traveiro. Sônia foi a enfermeira que cuidou de Wagner. Eu fui egoísta ao ponto de falar que eu preferia ele naquela cama, me dando o trabalho que ele dava. E você vai saber, através dela própria, do que realmente Wagner foi embora. E ele nunca contou. Mas ninguém sabia. A homenagem e as revelações. As fitas que mostram as viagens de Wagner e Montes, desse jurado tão querido pelo Silvio Santos. O padrinho de casamentos. O homem que falou, olha, Sônia Lima, não case com Wagner e Montes, porque o Wagner, ele não presta. Ele é mulherengo. Então o Silvio achava assim, não, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com essa menina? Essa menina, ela é séria, ela é de família, você não vai mexer com ela? As fitas, as viagens, os filhos. O amor da sua vida. A vida. A morte. Oi de casa! Bem-vindo, oi de casa! A Sônia Lima, lá, 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 lá. Quantas vezes você já ouviu essa música? Quantas vezes as pessoas encontram você... É mais fácil você perguntar qual é o dia que você não ouve essa música. Qual lugar da casa que mais lembra o Wagner, que mais assiste a fazer? Geraldo, quando eu chego aqui... A sala, o sofá onde ele assistia televisão. Me leva lá? É. A sala, ele também ajudou a desenhar. A casa inteira foi ele que desenhou, Geraldo. Mas a casa toda, legal. Eu acho que a única coisa que o Wagner exagerou foi no banheiro. Por que o banheiro? Banhinho pequenininho. Não, não, não. Ele pensou que fosse ser pequenininho, que no tamanho do desenho... Porque assim, é claro que ele não sabia, né? Na medida, quando o arquiteto, a pessoa foi passar, o banheiro é bem grande. E vocês vão ver o banheiro. O banheiro... O banheiro é de hotel. Ele vai mostrar o banheiro. Ele, gira pra mim agora aqui. Olha só que gostoso. Ah! Essa flor aqui não falta na minha casa. É... Angélica é a flor predireta dele. Ele gostava desse cheiro. Quando ele chegava em casa, ele gostava de sentir esse cheiro. Olha só! Essas... Aqui foi logo depois que a gente casou e tudo, no show de caloros. É que o show de caloros foi a grande marca. Tudo bem, teve o povo na TV. O povo na TV. Ele começou com o povo na TV. Esse jovem, três meses depois de ter sofrido um acidente e perdido uma perna, aqui está de pé. E um mês depois de ter tido a sua perna amputada, estava diante das câmeras, valente dizendo aos outros jovens, nós somos fortes. Aí, aqui é uma sala que eu coloquei aqui pra... pra assistir essas fitas, vídeo, né? Porque é uma televisão... Tá, tem uma sala de TV aqui. É... Aqui tem foto também, mas... Aqui, ó, foto de casamento. Eu achei isso aqui. Tem muita coisinha. Olha o que eu achei aqui! Olha! Isso aqui é uma relíquia. Isso é uma relíquia, gente! Aqui é quando eu tava grávida de dois meses. Isso foi no Rio. Que foto linda! Que foto! Vejam esta foto agora. O programa Passa ou Repasse. Sara Jane... Sara Jane, Sônia Lima e o nosso eterno querido Augusto. E o que nós estamos vendo aqui é a história viva. Dá uma olhada aqui, ó. A velha surda... Sônia Lima e Carlos Alberto de Nova. Dá uma olhada. Xuxa Meneghel e o Wagner Montes, 1980. Ah, eu tinha um hábito de manga. Aí é na formatura dele, de advogado, né? Ele era advogado. Olha só a formatura do Wagner. Fotos que você só vê aqui, no nosso programa. É, tem gente que nem sabia que ele era advogado. Os grandes momentos da televisão brasileira. Ele recebia muitas ameaças? Ah, recebia. Recebia bastante. Tinha época em casa que até colete, né? A prova de bala, ele tinha que ser... Espera um pouquinho. Mas ele usava o colete? Às vezes ele tinha que usar. A responsabilidade pra pagar pelos crimes. É pra todos que cometem com esse do aposentado. Tem que cobrar. O carro dele foi metralhado... É bastante coisa. Não é fácil fazer o que ele fazia. Você tem sempre um preço a pagar, né? Essa é minha punizada. Pra cima dele, minha punizada. Esse aqui é o lado dele. Ah, era o lado dele aqui? É aqui. Era o lado dele aqui. E agora vocês vão ver o tamanho do banheiro que ele projetou. Que vocês vão ver. É, gente. Na verdade, ele desenhou, mas ele não pensou que fosse ficar esse tamanho. Olha o tamanho do banheiro. O Wagner, nós tínhamos o hábito de conversar e discutir as coisas sempre no banheiro. Aqui é só o chupê, tá, gente? Vê. Aqui. É que eu tinha uma barra aqui antigamente pra ele. Que delícia. Isso daqui eu fiz pra ele. Pra ele sentar. Pra ele poder sentar. Ele deixava a muleta ali, né? E foi até bom fazer desse tamanho. Porque ele deixava as muletas dele aqui, não molhava. Aí ele tomava banho aqui. De vez em quando gritava pra mim vir tirar um morcego ou uma penereca que tava aqui. Que morria de medo. Vocês são? Viu? Tinha que tirar o morceguinho, pô. Deixa ele embora. Medo de morceguinho, medo de penereca. Medo de penereca. Agriamontes? Uau! É tipo um loftzinho que eu fiz e aí eu resolvi colocar as coisas dele por aqui, assim, entendeu? E a cita está onde? Aqui, ó. Quer ver? Vem cá. Olha isso aqui. Tem. Aqui é um arquivo. Aqui tem os discos dele, né? Esse daqui é o disco que ele tava gravando com o Christian Ralf. Fios de Ouro. Esse é o disco. Nossa vida, era bonito. Aqui tem uma música... O Wagner ajudou na carreira de muita gente, né? Da menina. Ele tinha... Ele tinha Espeitoral? Nossa, ele era muito gostoso. Isso aqui em 1900... Imagina um homem desse em 1900... Eu casei com ele... Eu casei com ele nessa época. Olha! É 87. Esse é outro disco. Ele ganhou o disco de ouro, tudo, né? Nossa. Mas eu não sei onde tá isso. Não me pergunta, não faz pergunta. É todo galã. Realmente ele era galã. Ele era muito galã. E o que tem essas fitas, Sônia? Ele fazia edição do programa Show de Calouros, dos programas que ele participava. É ele que fazia. É ele mesmo que fazia. No sofá com Sônia Lima. Playboy, foram duas? Duas. 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 Qual que deu mais dinheiro? Duas. As duas, né? É claro que a primeira... A primeira foi assim, foi em 87. Ela ganhou prêmio, o Crispino ganhou prêmio com a capa e ela foi vendida pra vários países. Então, eu tenho ela aqui agora e vou mostrar... Ai, não, Geraldo! Não! Ai, que vergonha! Pegadinha! 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 Ai, eu tenho vergonha! Mentira! Muito bem. A primeira ou a segunda que o Silvio Santos ajudou a negociar o valor? Foi a primeira. O que que ele falou? Eu não sei o que ele falou. Mas como que você deixou o Silvio negociar pra você ou cachê? Tudo que acontecia na minha vida eu dividia muito com o Silvio e o Wagner, que era um amigo e confidente. O Silvio, na verdade, assim, ele era contra. Eu fotografava Playboy. Eu recebia muitos convites na época e eu... Ele não... Não, não, não. Você não precisa, você não vai fazer, não vai fazer. Você saiu com o Silvio Santos? Claro que não, Geraldo. Mas que pergunta! Sabe como ele faz assim? Ele tá querendo me pegar aqui, aqui assim? Não é porque... Não perguntavam isso na época? Não, na verdade... Essas coisas que... É, as pessoas achavam, mas aí cada um pode achar o que quiser, né? Se as pessoas acharem ter acontecido, tem uma distância bem grande, né? A gente que é mulher, então, é mais difícil ainda. Porque se a gente não vence pelo talento da gente, é porque a gente tá de casa com o patrão. Então... É, mas é verdade. Eu cansei de ouvir isso pro corredor. Até hoje escuto isso, que eu fui caso do Silvio Santos, que eu tenho... Sabe que eu sou assim como homem, nada disso. Eu acho que você me respeita como profissional, como eu sempre te respeitei como profissional. E conselheiro, que eu te tenho até como um pai, porque muitas vezes você me alertou, me ajudou. E você que... Eu tô aqui graças a você. Eu tô aqui muito. A gente tinha uma... A gente era amigo, a gente conversava muito. Só isso e... Eu tinha bastante liberdade com ele, mas nada... É que assim... E ele ia me direcionando, ele me direcionou. Eu aprendi muita coisa com o Silvio. E o Silvio veio me lapidando, me preparando pra trabalhar na televisão. E ele ia falando pra não fazer isso, não fazer aquilo. E toda vez que a Playboy convidava, eu falava com o Silvio. E dessa vez, meu pai vendeu nossa casa e precisava no dinheiro. A gente não tava conseguindo comprar outra casa. Primeira vez, primeira Playboy. Primeira Playboy, em 87. E o único jeito que tinha, eu tava morando num apartamento de um amigo do Gabriel, você entendeu, emprestado em Osasco, com meu pai e minha mãe, mas... Mas os meus irmãos. Um apartamento de dois quartos, ou era três quartos, que eu não me lembro agora. Falei, não, a gente precisa sair dessa situação. Aí ela falou comigo, você acha que eu devo fazer? Eu digo, não, Sônia, você faz aquilo que você acha que deve. Se o seu pai e a sua mãe não gostarem, se os seus vizinhos não entenderem, não façam. Quando eles me chamaram, na época, eu falei com o Silvio. O Silvio falou, tá, então pode deixar que eu converso. Eu acerto tudo. Assim? Ah, sim. Então pode deixar que eu converso, né, porque acho que era o Juca Kifuri. E aí o Silvio, pode deixar que eu converso com ele, e aí o Silvio falou assim, eu quero que me mande a revista. Ele mostrou a capa no ar, fez uma chamada. Eu sei que a revista saiu, Geraldo, foram três dias, esgotou tudo. Naquela época, quem fazia Playboy já eram realmente estrelas, atrizes consagradas que faziam essa revista. E deu dinheiro? Foi um dinheiro legal? Foi. O que você fez com o dinheiro? Comprei a casa dos meus pais, comprei uma Santana Quanto, deu pra comprar bastante coisa. Segunda Playboy? Segunda Playboy. Eu e o Wagner, teve uma época que o Wagner resolveu largar tudo aqui em São Paulo e ir embora pro Rio, pra fazer rádio, porque o Wagner não amava rádio. Fazia manchete. E o Wagner não pediu salário. Ele só pediu o horário e tudo que ele ia faturar com aquilo era dele. E veio o plano Collor. Ninguém anunciava nada. E aí... E eu estava grávida do Diego. Um filho que a gente planejou assim e eu grávida do Diego. Aí o dinheiro acabando, 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 acabando na reserva. Aí a gente veio morar aqui, voltamos pra São Paulo. Viemos morar num apartamento de dois quartos. Eu, ele e o Diego já tinham nascido. E foi ali naquele apartamento que eu recebi uma ligação do Vitor Oliva. e ele falou que tinha feito uma pesquisa e tinha dado, que queria um, né, um repeteco da minha revista, tal, não sei o quê. E era a revista de aniversário, se eu topava fazer, não sei o quê. E me pegou muito, assim, de surpresa, né? Eu já tinha tido o Diego, foi em 92 e era uma coisa que, assim, eu fiz. Eu vou te falar, eu não me arrependo de ter... Eu tenho vergonha de ver revistas, às vezes, quando as pessoas falam assim. Mas eu não me arrependo de ter feito. Ô, Sônia, duas playboys e esse marido que era, na época, um posto de ciúme? Tudo bem, mas o Wagner também tinha uma inteligência. Então, eu vou te falar dessa conversa. Aí, quando o Wagner chegou, eu falei, meu bem, recebi uma ligação assim, do tal, e ele falou isso, aí ele olhou pra minha cara, o olho dele encheu de lágrimas. Aí ele falou, que coisa! Eu falei, é... Eu falei, mas a gente precisa desse dinheiro. Aí ele falou assim, então, você vai fazer. Se eu sobrevivi à primeira, eu vou sobreviver à segunda. Tudo bem que, na primeira, você ainda não era minha mulher. E a segunda revista foi feita numa época que a gente realmente estava quebrado, e com aquele dinheiro nós nos levantamos e construímos, começamos a construir o que nós temos hoje e o que ele deixou pros filhos dele. Que história linda. E o Silvio não aprovava o namoro, né? Nada, assim, na família. É, na verdade, a fama do Wagner não era das melhores nesse, assim... E eu sabia das meninas que ele saía, com quem ele tinha relacionamento e tudo. E eu sempre fui uma pessoa muito séria e muito de família. Então, o Silvio achava assim, não, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com essa menina? Essa menina, ela é séria, ela é de família, você não vai mexer com ela, tal, não sei o quê. E aí, também a Cláudia Raia tinha se casado com o Alexandre Frota e foi um casamento maravilhoso. Eu não sei por que cargas d'água o Silvio achou que a gente estava querendo fazer um casamento igual, porque a Cláudia Raia e o Alexandre... Não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. E aí, ele insistiu muito, mesmo, pra que eu não me casasse com o Wagner. E aí, quando ele viu que eu não tinha jeito, que eu ia casar mesmo, ele tentou falar com o Wagner, também não desistiu e aí foi. Olha só, pega aqui, por favor, Sr. Luiz. Isso aqui é uma fita, dá uma olhada. E essa fita, ela foi tão bem cuidada, que deu pra gente digitalizar e mostrar, Sônia Lima, isso pra você e pro Brasil. Olha só. Lilian, Luiz Ricardo. Esse era o pessoal da rádio. Ele queria um termo igual do Stallone. Tá de brincadeira. É verdade, ele escolheu igual do Stallone. Esse é o pessoal da rádio América na época. Aqui é meu padrinho de casamento, Marquinhos, Luzia, minha mãe. Olha. Ai, foi uma loucura. Eu cheguei de Carruazes, cara. Que coisa linda. Meu pai tava apavorado dentro. Ele já era meio estrado, porque ele tava apavorado. Olha, que linda. Era muita gente. A gente trocou. Que buquê. Nós trocamos três vezes a data de casamento. E acabamos casando nessa gruta, no Alphaville, porque... Ele tava nervoso, muito bem. Bem nervoso. O gelo seco não deu nenhum efeito. Jesus. Elas angélicas, né? As flores que ele pediu pra pôr na igreja. O vestido era... Foi do Ronaldo Esper. Ele chamava meu pai de general. Eles se davam super bem. Finalmente, né, seu Montes? Olha o Carlos Alberto, que foi substituindo o patrão. Carlos Alberto de Nóbrega. É. Luzia, Marquinhos. Esse vestido pesava vinte e três quilos. Eu ia falar a frente da liga. Eu, Carla, esqueceram o Sônia, o povo dirigindo a minha esposa. Eu, Sônia, te recebo a minha irmã de distância. Eu, Sônia, te recebo a minha irmã de distância. A noite é nossa. Homenageia, nesta noite de quarta-feira, essa grande mulher. Que foi a maior prova viva do amor a um homem que aprendeu a amar. Isso tudo que inventou foi o Wagner, tá? Essa coisa da carruagem, tudo. Aí é a festa onde estavam nossos amigos. O Peninha, Durval e Davi ali. Esse era o médico meu na época. Vai ter muita gente aí. Aqui, vai! Peraí, perecai! Nossa palavra diz, não precisa me engolir na hora de beijar, cara. Morre brigando com ele. Esse boidinho aqui é pra foto, mas eu queria engolir a gente. Já, enganar a gente, né? É gratificante, me traz boas lembranças e é... valeu a pena. Cada dia vivido. Esse aqui é um álbum que, quando descobriu que a Sonia estava grávida, ele já começou a escrever. Amor, a notícia de hoje me deixou ainda mais feliz do que o normal. É ótimo saber que em breve poderemos desfrutar com o nosso amor e a nossa felicidade com mais uma pessoa. Ela ou ele vai ser maravilhoso, maravilhosa, até porque virá de dentro de você. Aqui eu amo a cada dia mais. Beijos, Wagner. Nasce o filho de Sonia Lima, Wagner Montes. É, que todo mundo acompanhou, né, a gravidez do programa, passo a passo. Olha isso aqui. Eu me afastei só uma semana do programa. Ele que fez. Ele fazia, ele tem muitos álbuns que ele que montava, ele gostava de colocar. Falar do Diego é falar de momentos assim, melhor que eu, melhor que todas essas lembranças. Eu acho que quando se fala do teu pai... Como trabalhou, não, Diego? Trabalhou, trabalhou. Ele amava trabalhar. Era um workaholic nato. Quando que você começou a entender, Diego, que essa coisa de Sonia Lima, de Wagner Montes, quando que você começou a ver quem eram os seus pais? Cara, acho que quando tinha uns quatro anos, tava ali em casa, de repente, entra uma mulher com uma bota desse tamanho, um chifre na cabeça, uma cara branca, era ela que maravilha. Eu falei assim, tem alguma coisa diferente nessa família aqui. Quando eu falo, engraçado, quando eu falo de você, Diego, a imagem, quando eu assisti no show de calouros, entra teu pai, tua mãe e você no colo. Ah, essa foto é uma foto clássica. Ela tem, a mãe tem até hoje, acho que ela tá aí, em algum foto-retrato. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. Tem uma imagem do aniversário. Dá uma olhada. Olha só. Maravilha, 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 festa da Maravilha. Ele era festivo, gostava demais dessa coisa, né? Adorava, adorava. Ah, gostava de gente, mas também tem quando ele tava virado. Teve uma vez que minha mãe fez uma festa surpresa pra ele, ele odiava a festa surpresa. Aí, todo mundo lá, empolgação, desde as 8 horas da noite, aí chega ele às 10, todo mundo surpresa. Ele fez assim, ó. Eu só queria ir, eu só guardo meu, só acordou no dia seguinte. A gente viu nos últimos anos um Wagner Montes com os cabelos brancos, barba branca, não pintou cabelo, acima do peso. Era o mesmo Wagner? Não. Quando começou a doença, ele começou a fazer os tratamentos. Tinha remédio que deixava o cabelo dele todo branco, a pele muito sensível, como se tivesse feito um peeling. E depois, no final, ele tava fazendo tratamento, o cabelo tava voltando a escurecer. Sônia, nós não sabíamos, no começo e durante um bom tempo, sobre a doença dele. Mas ninguém sabia, eu acho assim, muito pouca gente. Então, quer dizer que o Wagner escondeu essa doença do público? Geraldo, eu fiquei numa situação bastante difícil. Eu também sou uma pessoa pública, eu também sou uma artista. Apesar de eu ter desistido, desistido não, deixado de trabalhar ou fazer algumas coisas pra cuidar dele e me ver em função dele. A imprensa me cobrava as coisas também. E o Wagner não queria. Ele era um homem muito forte e ele passava essa imagem de homem muito forte. Era um homem que batia muito, né? Tome cuidado, tu viu a cara do vagabundo que ia empurrar no outro, mas vai segurar, vai segurar. Sequestrador é bicho sem vergonha. Não só em bandido, como em empresário, como em político. Então, o Wagner achava que se as pessoas soubessem que ele tinha essa doença ou que ele estava doente, isso ia entraquecer um pouco a imagem dele. E ele também não queria que as pessoas estivessem pena dele. E o câncer era onde? No rim, o original era no rim. No rim, ele tirou um rim. Ele ficou sem um rim, se recuperou muito bem, a cirurgia foi um sucesso. Ele ficou muito bem, fez o tratamento, praticamente curado. Pelo menos é o que a gente achava. Mas o Wagner era fumante. Em que ano que foi isso, Sônia? Eu acho que foi 2010. O primeiro tratamento foi um sucesso? Foi um sucesso. A cirurgia, ele fez um tratamento, ele ficou bem. Mas ele voltou a fumar e parou de tomar o remédio de manutenção por conta própria. Ele estava de licença da TV, porque ele estava muito acima do peso. Ninguém sabia de nada, pediram para ele perder um pouco do peso. E ele também não estava mais conseguindo ficar em pé. Estava bem complicado isso. E ele foi, deram um tempo para ele, para ele poder se recuperar e voltar. Mesmo ele não estando 100%, ele convenceu o médico a liberar ele, para voltar para o Rio, para poder fazer o programa no outro dia de manhã. Quando ele chegou no avião, eu acho que ele teve uma crise de ansiedade. Eu acho que a ficha do Wagner meio que caiu ali. Ele estava voltando para voltar para o programa, ele não tinha perdido peso e ele ainda não estava conseguindo ficar em pé. A doença atingiu a medula dele. E por que ele ficou gordo? O único remédio que tinha para combater isso é corticoide em doses assim, cavalais. Ele chegou a pesar 100, quando eu fui socorrer, ele estava com 125 quilos. É muita coisa. E você veja bem, uma pessoa que tinha um câncer no rim, depois deu uma metástase no pulmão, depois pegou na medula. Quando chegou na medula, ele não ia mais em consulta, sempre eu que ia nas consultas, eu falava com o médico. Eu parei de informar ele para onde ia o câncer. Porque o Wagner, se você falava, ele dava aquela caída e levantava, mas eu não queria que ele desse nenhuma caída. Então eu sempre falava que ele estava melhorando. Ele teve, eu acho, três intubações e acho que ressuscitar ele foi na quarta vez que ele foi. Já era rotina para mim, não, no dia que estava ressuscitando ele. Eu achei que ele ia voltar. Entendeu? Foram três cirurgias, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Amanhã de segunda-feira eu vou fazer o procedimento cirúrgico às 9 horas da manhã. Tenho certeza que 10h30 já estarei liberado e vou postar logo aqui para vocês, tá bom? E ele queria que queria assumir, porque ele venceu como deputado federal, né? Uma campanha difícil que ele fez na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Aliás, tem uma imagem dele no meio do povo na cadeira de rodas, essa imagem, ela é tão tocante. Como que foi para você acompanhar essa escalada desse homem que era tão forte e foi forte até o final, mas brigando contra ele próprio, numa teimosia, escondendo dele próprio. Escondendo de mim, que fumava. Para mim, Geraldo, eu casei com um homem que já não tinha uma perna. Tinha um monte de homem em cima e eu casei, como eles falavam, pô, casou com um perneta. E aí que ele é um perneta? E olha, até hoje está difícil encontrar um homem para substituir o perneta. Então, assim, eu sempre soube que eu ia ter algum problema lá na frente, assim, entendeu? Conforme a idade fosse chegando e tudo. E é verdade a história da prótese, que o Silvio deu a primeira prótese para ele? A primeira foi, é uma alemã. A primeira? A primeira, a primeira. O Silvio deu um conselho para ele, né? Nunca aparecer sem a perna, nem nada. E aquilo foi para ele a vida inteira. O último ano, como que foi? Apesar da doença do Wagner, a gente tinha uma rotina, a gente tinha uma vida bem saudável. A gente não deixou isso afetar a nossa vida, não. Tá vendo? Agora eu tenho que parar o dia, né? Quem sabe é com ele mesmo. Olha a responsabilidade. Estamos juntos. Os últimos anos, ou o último ano do teu pai, você que o acompanhou diretamente, que Wagner e Montes que você encontrou? O que conforta a gente é que nós tentamos fazer o máximo, dar o máximo de amor que ele merecia, dar o máximo de atenção. Acho que como é uma coisa que ele ensinou também, gratidão não prescreve, né? Então aquilo ali era natural. Então a gente estava ali cuidando, dando amor e ele se sentiu assim. Quando você tem um pai que não quer, que é público e não faz questão de falar, porque ele não quer que alguém vote ou que alguém assista com pena, isso é sim uma demonstração de força. É no balanço das ondas que se conhece, Maria. Vamos lá. Eu me lembro que ele foi dar uma entrevista e eu ficava de longe sinalizando o que tinha que falar, como tinha que falar, para não perder o pique da entrevista e ele já pegava assim, só no olhar. Eu nunca tive medo de morrer, nunca. Porque quando você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Não tem jeito, quem decide a hora é o homem. Eu vou morrer a hora que o homem quiser. Nessa última internação dele, que acho que demorou o quê? Três ou quatro meses? Foi que o negócio começou a pegar mesmo e aí eu me peguei com Deus, eu me peguei na minha fé. Eu sabia que em qualquer momento meu marido podia ir embora. Fui egoísta ao ponto de falar que eu preferia ele ir naquela cama, me dando o trabalho que lhe dava, de ficar cuidando, porque é trabalho, é trabalho, é um trabalho. Tanto é que tem cuidador para fazer isso. Ele não tinha cuidador, a cuidadora dele era eu. Beijo no coração. Não sou o criador do mundo, mas sou filho do grande criador. Obrigado. Dá uma olhada só no que o Wagner Montes gravou. Agora eu sei, sem teu amor, eu sou apenas um sonhador. Amor, amor, amor. Eu quero apenas ter o amor. Amor, amor, amor. Amor. Ele era surpreendente. Eu namorei com o Wagner, eu era noiva, aí eu me separei. E eu namorei com o Wagner três meses. E essa música foi nessa época que nós namoramos. E ele, um dia, ele me buscou em casa, em Osasco. E ele falou assim, eu vou colocar a voz numa música. Eu queria que você fosse comigo, na gravadora. E aí ele começou a colocar a voz. E eu lembrei disso aqui agora, porque eu estava do outro lado. E ele cantou tudo isso olhando para mim. Amor, amor, amor. Eu quero apenas ter o amor. E aí passou. Aí depois disso, eu saí fora dele. Não tinha jeito. Era muita coisa, era muita convergência, muita coisa que eu não gostava. E voltei para o meu ex-noivo. E aí, quando lançou o disco, o Silvio sabia da história. Aí, na época, eu ainda era telemoça, né? E eu estava no show de caloros. Aí ele pôs o Wagner para cantar essa música no palco. E ele tinha falado para o Silvio que essa música tinha sido feita para mim. E aí eu era noiva. E eu me lembro que o dia que ele cantou essa música, ficava fechado, assim, no meu rosto. E o Wagner cantando aquilo para mim. E eu lembrando, né? Da época que a gente namorou, tudo ali. E aquilo, assim. Então, essa música, assim, ela foi um pouco perdida. Porque ele... Ele sempre foi um apaixonado. Mas eu nunca levei o Wagner, era sério. Ele era muito mulherengo. Então, eu falei, deixa para lá. Deixa, deixa, foi rolando. Depois de uns dois anos, nós nos casamos. Quando eu... Meu marido morreu, eu era muito mais apaixonada por ele do que quando eu me casei com ele. Lindo isso. Porque, cara, o Wagner, ele podia ser teimoso, ele podia ser turrão, ele era um ogro, mas... Ele era muito carinhoso. Era de verdade. Ele era de verdade. Ele era muito carinhoso, muito verdadeiro. A gente tinha uma coisa, que eu me lembro que uma... Uma vez, ele estava num momento, eu peguei na mão dele, assim. E aí ele falou assim para mim, você sabe que quando eu pego na tua mão e eu aperto a tua mão, é como se eu estivesse recebendo, assim, uma... Uma carga de energia sobrenatural. Só nós dois tínhamos aquela pegada de mão. Obrigado por ter me recebido, obrigado pelo teu amor. Eu que te agradeço, pelo teu carinho. Obrigado pela tua verdade. Você sabia que isso daqui tinha que ser com você, né? A noite é nossa, vai começar. É hora de sorrir e te gritar. É noite de alegria, vai jogar na manhã. Meu Brasil, aguarde aqui agora, hein? Estamos aqui no Álvaro. Um programa que faz homenagem na TV brasileira. Obrigado a vocês de casa, obrigado, meu Brasil. Alô, minhas panarinas. Silvio Santos, olha lá. Alô, do São, caroço. Olha, Elki, olha o meu Pedrinho de Lara. E agora a banda. Vamos agora, em ritmo de festa, lembrando o Show de Calouros, o programa de maior sucesso da TV brasileira, do programa Silvio Santos, homenageando esse casal. Eles que eram os mimados de Silvio Santos. Sônia Lima, uma homenagem ao grande Wagner Montes. A partir de agora, vamos lá. Lá, 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 lá. A Sônia Lima, lá, 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 lá PEDRO DE LÁ Olha, a emoção, a emoção, a sensibilidade, porque eu participei do show de Calouros. Aliás, quando eu fui no show de Calouros, por quem eu fui julgado? Por você, Sônia Lima. Bem-vinda, bem-vinda. Olá, Geraldo. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Elk. Cada um tem um Pedro de Lara que merece. Olha o meu Pedrinho. Fazer o quê? Que situação a sua. É, pois é. Não se compara com Pedro de Lara. Eu não pensei que pudesse piorar, Sônia. É, mas piorou. Aqui a gente piora. Agora, é essa história sua, hoje, essa homenagem ao nosso querido Wagner Montes. Você vendo lá atrás da roxia, o que você sentiu, contando a história. Porque é o seguinte, o Wagner é aquele cara, mas por detrás, era um menino. E era um apaixonado. Era um briguento? Era. Mais amor. Amor de uma intensidade. Então, imagino você vendo o revento do Sônia. É, você está ficando especialista em me fazer chorar. É, não tem. É que eu estava até ali na minha rede social. É tempo para todas as coisas. É tempo de falar. Eu falei que quando eu estivesse preparada, eu iria falar. Não que eu esteja preparada. Pelo que eu vi, eu não estou nada preparada. Não adianta. Isso está impregnado. Está em mim. Nós vivemos 33 anos juntos. Foi uma grande história. Com altos e baixos. Nós nos reinventamos. E, infelizmente, terminou com essa doença horrorosa que muita gente não sabia. E por que eu estou aqui hoje, de repente, aceitei o seu convite e estou falando sobre isso? Porque o Wagner foi uma pessoa muito julgada. As pessoas falaram muito a respeito do Wagner na época da doença dele. E eles não tinham a menor ideia pelo que o Wagner estava passando. Ele nunca quis falar para ninguém. Ele, como eu te falei, ele achava que a imagem dele tinha que ser impenetrável. E foi assim até o final. E conviveu com essa doença. Dias bons, dias não tão bons. Com um bom humor incrível. Sempre. Sempre. Tirava sarro da dor. Tirava sarro... Eu acredito que o grande... A grande ferramenta do nosso casamento era nós... Nós fazíamos piada de nós mesmos, né? De todas as situações. Eu me lembro que quando eu estava limpando sonda ou limpando ele, eu fazia piada, brincava. E a gente ria. Não era... A gente ria. A gente ia fazer o quê, Geraldo? E esse é o segredo da vida. Olha só que imagem. Pega o meu auditório. Olha lá. Nas TVs que contam a história da TV brasileira. Olha lá aqueles momentos lá. Só eu de mulher, né? Tudo homem, né? Vaguinho, Diego e Enzo. Enzo, beijo da Bovoz. Muito lindo. Agora é o seguinte. Leão Lobo. Quero agradecer ao Leão Lobo. Oh, querido. Leão, só de jurados, do Silvio Santos. Quantos anos? Quanto tempo no Show de Caloures? Eu fiquei seis anos no Show de Caloures. E ser jurado não é apenas uma nota. É, não. Era complicado. Especialmente porque o Silvio, ele é uma pessoa que ele não ensina falando. Ele ensina fazendo. Ele mostra. Né? E dá uns toques. Então você tem que ser muito ligado. Aliás, eu devo muito ao Pedro de Lara. Né? Porque o Pedro... Então, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Pedrinho. Meu Pedrinho de Lara. Vai lá. Vai lá. Você pensou que você fosse ver o Pedro de Lara? Vai sentar no colo do Leão? Não, porque o Pedro era uma pessoa muito generosa. E eu cheguei meio de paraquedas no júri. Eu fui levar um troféu para o Silvio, da PCA, que eu faço parte da PCA há 30 e não sei quantos anos, 35 anos. E aí eu fui levar um troféu, que o Silvio ganhou, ele nunca vai receber. Então, falaram, leva para ele. E quando eu cheguei lá, ele no ar me convidou para fazer parte do júri. Foi um susto. Eu lembro que a Elke foi e me encheu de beijos. Aliás, essa pessoa que está aqui agora, que você está vendo aqui, nós estamos vendo a Elke Maravilha, o couve da Elke. A querida Rosana Starr. Obrigado, a gente está aqui. É, cara. Eu ia pensar que daqui a pouco a gente está lá com ela. Só que agora é o seguinte. Não, e aí o Pedro, ele era aquela pessoa que me dava toques. Falava assim, não faz isso, porque ele não gosta. E não parecia, né? E não sei o que. Porque ele era um personagem. Então, me ajudou muito no começo. E a Elke era uma maravilha. Sony, Wagner. O Wagner, você falou tudo. Ele era uma criança. Você sabe que eu adorava aquele momento. Porque quando a Sony entrava no júri, ela era uma das primeiras a entrar. Aí o Wagner começava a cantar todas as mulheres do júri. Já que você falou, é rapidinho, banda. Faltou, por favor, Wagner Montes. Por favor, vamos lá, banda, ao vivo! Desejo sempre tive a loucura de ter uma banda ali. É uma maravilha essa banda, né? Olha, só vou dizer uma coisa. Você agora tá chorando, mas eu tenho certeza que esse choro seu, minha amiga, você é mulher de verdade, na essência da alma, porque não basta dizer eu te amo. A prova do amor é na dor, não é no amor. E você tem essa sensibilidade. Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá no ar, todo mundo é amigo, mas quando a gente bota uma fralda, quando a gente bota uma fralda, quando a gente vai... Eu sei que eu passei isso com o Marcelo Rezende e ele me falou. Eu falei, Marcelo, você já sabe da vida. Então, essa mulher que vocês estão vendo aqui, isso é a essência, é o raio-x da alma do amor verdadeiro. Amor, Wagner Montes. Agora, você tá chorando assim. Agora, o Wagner Montes, meu povo, tô aqui na quatro. Dá uma olhada no que vai acontecer aqui no palco. Deixa eu ficar caia, o que isso, pô? Parece mesmo, né? O burão é uma emoção, bom demais. Aliás, vou dizer uma coisa. É pra qualquer um, né? Tá se sentindo, né? Isso aqui tem dono. Tá se sentindo. E nunca mais. Isso aqui, olha aqui. Isso aqui é uma homenagem apenas. A você, Silvio Santos. Muito obrigado. O nosso professor. Muito obrigado. Muito grato. Muito agradecido. Muito grato. Muito grato. Muito grato. Você realmente fez uma linda homenagem. Cortou até o cabelo pra essa homenagem. Vai nascer de novo? Olha, Sônia, você lembra dessa imagem? O Wagner Montes, ele foi... Fizeram uma homenagem pra ele. A Recorda do Rio, no programa dele. Fizeram uma homenagem. Me dá o telão aqui. E aí, várias pessoas falaram. Várias pessoas. Agindo pro Wagner. E o Wagner lá. Durão. Porque o Wagner, ele bancava de Durão. Mas não era Durão. Todo Durão é... Olha aqui. Aqui. Faz favor. Todo Durão, meu povo, é molão. Todo... Você não vê seu pai. Ai, filho, vai. Não vai embora, filho. Ele não vai casar. É assim. O Wagner é assim. E nessa homenagem, neste dia do programa, de aniversário do Wagner Montes, pensa um homem chorando igual uma criança. Mas chorou de verdade. Sabe por que que o Wagner Montes chorou naquele dia? Veja só um trecho e a Sônia vai ver o que vai acontecer ao vivo aqui no palco da Noite a nossa com o Geraldo Luiz. Roda, vai. Deixa eu ouvir aqui. Solta, vai. Deixa eu ouvir. Olha só. Ele começa a chorar durante um programa. O programa dele. Fizeram uma homenagem pra ele. E ele todo lá. Só que quando entrou, uma pessoa, olha como o Wagner, ele desabou. Desabou, sabe por quê? Vem cá, montanha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Você sabe por que que o seu eterno amor, só não fala o nome, mas ele chorou de verdade. Claro que eu sei. Chorou muito. Chorou. E por que que chorou? Não chorou pra ninguém, mas quando esse cara entrou, ele desabou. Por quê? Esse era o Wagner, quando ele amava as pessoas, quando ele gostava das pessoas, ele torcia, ele orava e esse dia ele se emocionou com a presença desse amigo dele. Ele não esperava. Foi uma surpresa, parece que foi no dia do aniversário dele. Ele não esperava que essa pessoa poderia estar lá naquele dia cantando. Era a palavra, vem cá, montanha. Era a palavra que eu precisava. Você disse o quê? Que ele não esperava? É isso? Não esperava. Ele não esperava. O público não esperava. E você também não esperava o que vai acontecer e o que vai se abrir agora nesta verdadeira porta da esperança que conta a história da TV brasileira. Se o Wagner chorou. Wagner, você é no céu, meu irmão. Escracha! Olha quem vai entrar pra cantar pra você. Vai! Vai! Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro Chile que sou fã. Vou levar com o verde, se bandeira não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, está na arquibagada pra sentir mais emoção. Porque meu time vota pra TV e o nome deles não vocês se vão dizer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Domingo, eu vou ao Maracanã Vou torcer pro Chile que estou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Eu vou de cadeira numerada E está na arquivagada Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra PP E o nome deles são vocês que vão dizer Domingo, eu vou ao Maracanã Vou torcer pro Chile que estou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Eu vou de cadeira numerada E está na arquivagada Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra PP E o nome deles são vocês que vão dizer E oe Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, man, whoa! Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, lidtivo! Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh! Oh, oh, oh... Oh, tempted... Uhul! 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 Neninho! Sit down, baby! Vem cá! Sit... Vou te dizer uma coisa. Primeiro, prazerzaço. Vou receber você aqui, com essa sua energia, com esse seu sorriso. O tempo não passa pra você nunca. Agora, por que que o Wagner chorou quando o Neguinho entrou? Quem é que entrou e que fez ele chorar? O Wagner... Nós... Começamos praticamente juntos, né? É... No povo na TV, né? Com o Hilton Franco, com o Sérgio Malandro. E isso lá na década de 70, né? E o Wagner também era... Fazia parte da diretoria da Beja-Flor. Ele... É... Frequentava os ensaios. Chegou a ser vice-presidente da Beja-Flor. E nós éramos amigos, já viajamos esse Brasil todo, né? Com shows... Norte, Nordeste... Minas... Nós estamos falando o quê, Neguinho? De 40 e 30? 40 anos de amizade, é isso? 40 e poucos anos. 40 e... Precisamente, 45 anos de amizade. Tá explicado... Tá explicado o seguinte... É o amor ao samba, é o amor ao amigo... E é por isso que o Neguinho da Beja-Flor tá ao vivo com a gente aqui numa noite. É nosso, trazendo todo esse brilho. Mas vou te dizer uma coisa... O Neguinho ainda vai contar detalhes particulares do Wagner Montes, que só era bravo na frente das câmeras. Por que fora, Neguinho? Era um... Era um... Era um... Um excelente amigo, uma pessoa que... É... Ajudava... E me ajudou muito, porque ele... Ele começou... Começamos juntos, mas ele... As portas se abriram pra ele na frente. E amigo é assim? Então ele me trouxe, né? Porque amigo quando levanta... O que eu lançava, ele... O que eu lançava, ele era o primeiro a apresentar. Eu quero te falar o seguinte... Esse palco é teu, você vai voltar quantas vezes você quiser. Tem a extensão do Wagner... Tu escrache aqui. Tá? Aplausos Aplausos